Olá a todos e todas no meu canal, estou aqui na loja da Sofia, no Brasil, é chamado de Mercadinho. Então lá no fundo estamos aí o Jim Gomes, é do canal do Jim Gomes. Peguei autorização aqui a funcionária da Sofia e vamos aqui a gravar o espaço dela. Então eu moro aqui em cima, eu gosto de estar presente nessa loja porque o preço é bem em conta. No Brasil chamamos a loja de um real, aqui leva o nome de loja de um euro. Então basicamente o que eu consumo mais aqui na loja da Sofia, é assim que eu vou dizer, é água mineral. Aqui temos os preços, esta água pé na cova, eu chamo pé na cova aqui, eu faço uma brincadeira com a morte. Morte não é de se brincar, mas eu brinco muito com isto. Então uma desta aqui, chega aí Jim por favor, aqui meu irmão Jim. Uma desta aí, esta é um, esta é um e um e oitenta né? Um e oitenta, vem seis garrafas de leite. Nove litros de água, então acho que é isso, por um e oitenta. Temos aqui também vela, biscoito, vou passar aqui, vou mostrar aqui o leite, que minha colega estava perguntando quanto era o leite aqui. Este leite aqui custa sessenta cêntimos. É? E cadê? Ah, cadê? Este aqui ó, este é cinquenta cêntimos, tá vendo? Aqui ó, uma caixinha. Não vou comparar com o Brasil, mas no Brasil, uma caixinha de leite dessa geralmente é quatro. Quatro reais e cinco, depende da marca. Outra, outro item que eu gosto de comprar aqui é o feijão. Este feijão cozido aqui, feijão vermelho cozido. Temos o manteiga, este é muito bom. Este é muito bom. E este feijão aqui, que ele chama frade, que no Brasil é chamado de fradinho. Este é sessenta e cinco cêntimos, esta, esta embalagem aqui de, cadê? Quinhentos e quarenta gramas. Tem o feijão branco, o grão de bico, que ele chama de grão. E assim, conserva, atum puríssimo, lulas. Tem esses aqui, esses cup noodles aqui ó, custam um euro. E demasiados produtos. Eu gosto de estar aqui porque ele é uma pessoa muito gentil, também. É, às vezes, algum entrega eu pego aqui na loja dela. E a funcionária também é muito legal, sabe? Que é a expressão do Brasil. Então, são pessoas maravilhosas. E a novidade que temos é que a loja dela vai mudar, acho que, lá pra avenida. Perto do Coreto, salvo engano, né? Tá aqui a Carla, né, Carla? É isso mesmo. A Carla passou a informação. Então, a Carla também é uma funcionária da Sofia. E, além de ser funcionária, é uma excelente pessoa no atendimento. E é uma pessoa que fala a verdade. Por exemplo, se tem um bolo, ela fala... Olha, Sandra, eu provei esse bolo aqui. Este bolo eu não gostei. Então, é a sinceridade do vendedor, da vendedora, de quem é dono de um ambiente. Porque a gente que faz venda, não podemos estar a pegar mentira, né? Faltar com a verdade, né? Quem toma Coca-Cola, tá aqui o preço dela, 70 cêntimos. E hoje, demos sorte porque... Uma sorte é assim, porque a loja tá vazia, né? Esse processo de, sei lá, de concorrência no mundo é muito desigual, né? E, às vezes, a gente tem que estar sempre migrando. Eu não sei o tempo que ela está aqui, mas eu estou aqui há quase três anos em Portugal. E eu acho que ela está aqui, eu não sei quanto tempo que ela estava aqui. Não sei também. Din, já tem uns cinco anos, né? Sim. Olha aí o Jim Gomes aí, ó. Oi. Mas não. Temos conchas. Esse rexone aqui, ó. Dura bastante. Dura bastante, tá vendo? Esse nível aqui, ó. Custando R$2,20. Estamos em agosto de 2021. Tem outras marcas também. Esse aqui no supermercado é bem mais caro, né? Olha, eu não sei... Esse tem no Brasil. Lembra? Eu chamava ele de Axé. Que é o Axe, né? Acho que é Axe. E lá no supermercado, às vezes, custa R$4,00 ou mais. Colgate. Cadê o preço do listeirinho? Listeirinho, R$3,50. Colgate e Max White. R$1,30. Cadê aqui esses absorventes? Aqui chama de tampão. Olha aqui, ó. Gel de banho, gel de ducho. Aqui a gente só usa mais gel de ducho. Fala uma livre gel de ducho. Aqui nós não usamos tanto sabonete em barra. Usamos mais gel de ducho. E um gel de ducho por um euro, né? Tem pessoas que não gostam. Mas um gel de ducho, assim, R$2,30, R$2,50 já é um gel de ducho até mais ou menos. Geralmente os outros são R$4,00 e R$5,00. Não sei se presta, né? O Dinho usa dela. Não sei como reage no cabelo dele. Eu nunca usei. Este eu nunca usei, não. Depois tem as marcas mais famosas. 3M. O Glim. Este aqui também tem no Brasil. 2M. Pantene. Pantene. 2 aqui, tá vendo? Pateado de onde? Tudo bem. Cadê velas? E vou mostrar feijão e arroz. Vá mostrar feijão. Cadê onde está aqui? O que o brasileiro gosta de comer. E o europeu também. Está ali o grão seco, R$1,80. Feijão de borda. Feijão seco, R$700,00. Feijão preto. Cadê feijão? Cadê o preço do feijão? Acho que é R$1,80. R$700,00. R$700,00. Está vendo? Macarrão, que aí chama espaguete. Ervilha. R$65,00. Mel. Cadê o mel? Esse mel aqui. O preço dele. R$3,00. E assim, claro que a pessoa não vai sair de lá só para comprar o mel. E uma coisa, estou falando que a inflação é mais contida, mais controlada. Louça, está vendo? Loucinha. Está vendo? Tem aqui esse açúcar mascavo que eu gosto. R$1,50. R$1,20. E este aqui é R$1,50. Chama aqui mascavado. Isto aqui é o quê? É, é parecido a maisena. Uma farinha por aqui que faz exercício, né? Isto eu nunca tinha visto assim, não. Não sei o que é isto. Depois eu vou pesquisar o que é isto. Cristão sabe que ele é português. É essa farinha. Não, estou vendo um fazendo ginásio. Ah, tipo um cereal. A face de copos, está vendo? Isto aqui é um euro, né? Achei este aqui, ó. Está vendo? Olha que bonita. Dois euros, saladeira. Tem esse aqui, esse noodle aqui, ó. Nudele. R$0,50. A imitação da Pringl. A imitação da Pringl. Chama Pringl, não sei. É assim. Estes copos aqui, ó. Vou mostrar aqui chocolate. Que chocolate geralmente, nas conveniências, tem que ter. Então chocolate, às vezes... Chocolate é muito caro. Mas aqui é bem mais em conta. Olha o Kit Kat aqui. Have a break. Have a Kit Kat. Ele é R$0,60. Estes aqui, ó. Tem estas barras aqui também. Isso fala aqui, o Oreo, né? Que no Brasil falamos Oreo. Esta custa um euro. Este Douka aqui, ó. Também um Nutella. E é isto. Preço de ovos. Estes ovos na promoção. Doze ovos pequenos. Está por R$0,89. Eu cheguei a ver aqui ovos por R$0,50. Doze ovos. É uma promoção que ela impôs aqui na loja. Fiquei muito feliz com aquela promoção também. Cadê o Red Bull? Tem aqui estas batatas. Tem aqui estas batatas. Qual o preço? Esta é um também, né? Estas agora são R$1,20. Esta é R$1,20. 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 Está bem. Este aqui é tipo aromatizante. Tudo muito simples, mas bem assim, bem organizado. Você se sente bem naquele ambiente. Então eu gosto de estar aqui. Sempre quando eu volto lá do trabalho da loja, eu passo aqui neste espaço da Sofia. Tem aqui o Red Bull. O Monster. E é isso. Vou deixar vocês com a panorâmica da loja. E é isso. Tem aqui também este sabão em pó. Olha o sabão em pó aqui. Eu lembrei de minha irmã Maria Aparecida. Este é R$9,50. R$1,20. Lavagem. Papel higiênico, guardanapo. Tudo bem quanto a lixeira. Coisas simples do dia a dia. Perfumador de roupa. Tudo isso. Então ficou um vídeo grande. É um vídeo simples. Mas este aqui que é o Mercadinho. Aqui. Então aqui você sai aqui a porta. Você sai aqui a porta. Você tem aqui o mercado ao lado. Está vendo? Aqui o mercado. Aqui você já tem o correio, a prefeitura e assim. Está aí o Zé pega na água e o cristal. Tchau. 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 Tchau.